E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamer Soft Plays, galera. Tô aqui um vídeo pra vocês, hein, mano? Mais um vídeo aqui do Brabo de 8 Pop, beleza, galera? Vamos lá. Vídeozão insano começando, beleza? Se você já é novo no canal, você já sabe, se inscreve, deixa o like, comenta qualquer coisa aqui que eu vou tá reagindo no seu comentário, vou tá te dando um coraçãozinho, beleza? E você vai tá me ajudando também com alguma ideia de vídeo, com alguma coisa, beleza? Então, é isso, galera. Tamo aqui numa continha nova que eu comprei, beleza? Continha nova aqui, ó, que o Gigu investiu. Tem 17 bilhões de fichas, beleza? 17 bilhões, 125 notas, tem o nível 272, beleza? Tem esse avatarzinho aqui, galera, que simplesmente é o avatar mais raro do jogo, beleza? É o mais querido, mano. Quem não tem, quer ter, beleza? Que é o Madness, tá? Não tem como mais conseguir, então, tipo, eu tenho contas pra vender com esse avatar, porém, pra colocar direto na sua conta, não dá mais, beleza? Então, ó, continha aqui, ó, coleção de anéis, bastante anéis, beleza? 50, 5 anéis em Berlim, top. Poder de coleção 60, não é tão alto, né? Porcentagem bacaninha. E, olha os taquinhos, galera, tem uns taquinhos bacanas aqui, ó. Tem o taco permafrost, né, mano, que é top. Tem o flamejante também, que muita gente não conseguiu deixar esses tacos no nível máximo, né, galera? Mas ele é de são top. Tem o diamante brilhante, glitch, invisível, ferro e surto, né? Tops também. Ó, tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tacos full, né? O mais top é o permafrost. Tem os lendários aqui, né, galera? Tem o taco moonlight, né, que é o luar, que não tá full também. E, é isso, galera, continha da braba. Vamos estar jogando nela aqui, beleza? Estreando pra ver o que vai dar, beleza? Sim, bora de... Mano, aqui é Berlim na veia, beleza? Berlimzada. Vamos lá. Berlimzada on. Ó, pegamos o Abraim. Abraim, vamos ver aqui, ó. Mano, tá esquiando, mano. Como assim? Sai já, né, pra mim, ó. Primeira partida na conta nova já não vem saída pra mim, mano. Já tá zicada. Vamos ver aqui. Permafrost, vamos jogar sem taco, sem reembolso mesmo, beleza? E, galera, comenta aí se vocês gostaram do vídeo de ontem. No vídeo de ontem a gente jogou em Berlim pra tentar ganhar o máximo de ficha possível. Se você quer ver quanto a gente ganhou em 10 minutos, mano, clica no link e vê lá que o vídeo tá brabo, beleza? Tá top, tá diferente. Isso aí, mano, vai dar pra fazer vários vídeos jogando. Dessa vez eu joguei em Berlim, né? Mas vai dar pra fazer jogando em outras mesas. Mumbai, Siú, entendeu? Top. Beleza, vixe, Mania, beleza. Quantas fichas eu vou perder, né, mano? Vamos ver, galera, o que o Mania vai fazer. Pegamos o Abraim. Nossa, nossa, que pernudo torto. Que delícia, mano. Olha o pés dele. Sêmen. Que... Nossa Senhora. Mano, o Mania tá sem postura nenhuma, mano. Pernudo de alicate. Pés dele meio sem postura, né, mano? Mano, e ainda... Nossa, mano, e ainda botou no time que é tricolor ali, galera, ó. Do lado do nome. Ah, não. Tinha que ser São Paulino, velho. Tá foda. Ó, galera, vamos ver aqui, ó. O Mania já tá quase na penúltima, ó. Não sei que ele... Ah, bom. Não sei que... Pega a vermelhinha aí. Mano, a preta passa tranquilo por cima, né? Ó, pegando por cima. Lá na boca superior, lá, ó. Vamos ver como ele vai fazer, ó. Dá pra ele lançar. É só jogar fora. É só dar uma bicuda aí, ó. Que vai pra lá em cima já, ó. Precisa nem de efeito. Botou efeito, né? Olha lá, ó. Mano, nessa jogada não era efeito. Era força, beleza? Tinha que... Deu uma bicuda que ela ia pra lá em cima. Manin errou. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Ó, não pode duvidar desses Manin, não. Olha lá, ó. Nossa Senhora. Mano, e pior que essa bola cai, sabia? Tipo assim, ela tem a força pra cair, mano. Olha lá, ó. Porque ele jogou errado, né? Ainda bem. Vamos lá, galera, ó. Manin... Errou o que não pode ir a sua, né, mano? Botar o microfonezinho aqui, ó. E bora. Ó. Vamos lá. Partidinha tranquilinha pro Guigo Fichas. Assim que eu gosto, mano. Só as facinhas. Só as easy. Ó. Pegar a verdinha aqui na tabela, ó. Só pra meter uma marra. Ó. Mira certinho, entendeu? Se não... Ó. Toma. Beleza. Pega aqui a vermelhinha. Ó. Manda no chat, mano. É. Não vou pegar a vermelha não, galera. Senão vai bater na branca e eu vou acabar errando, entendeu? Então, ó. Marronzinha por último. Mano, eu vou fazer uma duplinha, beleza? Ó. Duplinha, mano. Trade, força. Não tem... Não tem como dar errado, ó. Pega aqui, beleza? Feitinho agora travando na marrom, ó. Se liga. Ó. Só pra travar. Mete uma duplinha aqui, ó. Não era pra ter... Não era pra suar. Vai passar. Trade, força. Beleza, galera. Sua. Mano. Essa aqui, engole sozinha. Nossa, essa aqui. Ai. Chupa. Ai, que delícia. Ó, vamos lá, galera. Gama primeiro aqui já. Simbora, Braim. Vamos lá. Segunda partidinha do dia. Ó, a quantia tá até sem nome, tá vendo? Ó, da hora. Tá da hora, sim. Sem nome, né? Nem sei como faz isso. Mano, esse avatarzinho aqui é top, mano, também. Eu acho um dos mais top que tem. Esse aqui eu consegui colocar na sua conta, hein, mano? Se você quiser, já chama no zap, beleza? Lembrando que você pode comprar qualquer item de oito pra pouco comigo, beleza? Clica no link. Me chama que eu vou estar te atendendo. Tem ficha, tem nota, tem taco, tem poupé, tem anel, tem partida. Tem tudo, mano. Ô, galera. Tem tudo, mano. O que é que eu ficha, beleza? Esse avatarzinho aqui, ó. Mano, ele é diferenciado, beleza? Mano, se querendo ou não, ele... Ele impõe uma presença, né? Quando você chega com ele, mano. Agora você vem com aqueles avatarzinho de poupés. O primeiro avatar do poupé. Ai, não dá, né, mano? Vai de branca. Vamos ver o que o Mani vai fazer, ó. O joguinho tá uma... Não, esse joguinho aqui tá uma delícia pra ele, né, mano? Olha como a preta tá. Mais fina que isso, não tem como, não. É, galera. Rodei, mano. Rodei. Aqui não tem como eu fazer nada. Ai. É, ficou bom, mano. Tanto pra pegar no meio, quanto numa tabela. Ó, vai pegar na tabela ainda, né, mano? Ah, não, mano. Como assim? Mano, duas sem dar saída, mas já vou... Galera, eu não quero mais essa conta, não, mano. Duas sem dar saída. Vamos ver o reembolso, é mesmo. Vamos ver o reembolso, quanto... Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, ó. Mano, o Guigo... Não, não tem como, mano. O Guigo é diferenciado, mano. Até nessa parte, velho. O Mani fica com medo, mano. Erra tudo a tabela. Nossa senhora. Galera, mano. Nossa, o Guigo joga... Mano, eu falei pra você... Peraí, galera, ó. Eu vou zoar com esse cara, mano. Eu vou deixar ele trancado, beleza? Nossa, mano. Mano, não é possível, não, mano. O Guigo faz cada mágico. Olha isso, mano. Nossa, eu deixei perfeito, trancado, mano. Era desse jeito que eu queria, mas vocês não viram. Vocês estão com o nariz entupido, mano. Que eu falei ainda, velho. Vocês não prestam atenção, mano. Eita, só falta ele matar essa aí, né, mano? Ave Maria, matou. Podia ter matado a preta, né? Aí que eu ia gritar mesmo. Ó, vamos lá, galera. Vamos fazer uma tabelinha aqui agora, ó. Mano, será que eu faço ou não? Vamos fazer, mano. Vai fazer. Se errar, rou... Toma. Nossa, fiquei... Fiquei bem na botica agora, hein, mano. Essa aqui eu achei que ia rodar. Beleza, mano. Nossa, olha que joguinho... Mano, que joguinho sem vergonha, mano. Olha, é facinho, mano. Nossa Senhora, os caras ficam putos, mano. Um joguinho fácil desse, ó. Pega a laranjinha aqui agora, ó. Joga aqui, ó. Vai passar na verde, deixa a azulzinha por último e... Mano, não tem como. Ó. Mas tá... Ó, vou tentar matar a azulzinha aqui ainda já, ó. Será que a gente consegue, ó? Se liga. Ó. Mano, eu gosto meio que de economizar jogada, entendeu? Como eu tenho pressa demais, eu falei, ah, mano, não vou parar tudo só pra matar a azulzinha, né? Então já matei de uma vez, entendeu? Ó. Suavinha, beleza, galera, ó. Nada mudou, beleza? Dei uma humilhada no maninho e deixei ele trancado de propósito ali, mano. Tá ligado, né, mano? Aqui é o Guilherme Ficha. Vamos lá, mano. Vamos pra próxima, mano. Vamos pra próxima. Pegamos o Bruno, mano. Bruno, será que é brasileiro? Com certeza é brasileiro, né, mano? Ninguém chama Bruno em outro país, mano. Brasilenho, mano. Vamos lá, vamos macetar esse cara aqui, mano. Ó, eu tô com a identidade secreta, né? Ninguém sabe o que é eu. Ó, matamos duas, três, quatro, que é vermelha, não. Três. Ó, vamos lá. Vamos de listrada então mesmo, ó. Vamos dar uma descolada naquele jogo ali, ó. Ó. Beleza, ó. Nossa, já passa tranquilo lá em cima, entendeu? Só que... Tá bem difícil, ó. Eu vou ter que fazer o quê? Ó, perfeito pra pegar a marronzinha, entendeu? Nossa, Guilherme, você bota a bola onde você quer, mano. Caramba. Ó, eu tinha que descolar a amarelinha, mano. Tá, não, já sei. Vou botar a verde aqui, ó. Vai travar na roxa e depois eu vou pegar a amarela lá em cima. Ah, não era pra ser assim, não, mano. Não era pra ser assim, mano. Ferrou. Ferrou. Eu vou ter que fazer uma tabelinha aqui, mano. Se não, já era. Meu Deus. Mano, não tem jeito, mano. Não tem... Nossa, eu tô jogando... Ai, meu Deus. Eu tô jogando demais, mano. Não tem jeito. Eu tô jogando demais. Meu... Nossa senhora. Não, não tem jeito, mano. Nossa senhora. Eu tô jogando muito, mano. Nossa, tudo que eu falo eu tô fazendo, mano. Tá foda, mano. Compete comigo. Ó, vai de branca, hein. Nossa. O Bruno, ó. O Bruno foi humilhado, beleza? Não teve jeito. Mano, falei, mano. Vou fazer uma pica nele aqui, ó. Vai bater no bico. Vou usar até a bolinha dele ali, mano. Pra ele... Pra ele sentir como é a pressão. Nada mudou, né? Quantos, mano? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Que três vitórias seguidas tá... Tá easy. Vamos pra próxima, mano. Essa continha aqui tá abençoada, galera. Vamos lá. Pegamos mais um brasileiro, hein. Ó. Ou não, espanhol. Vitória. Vitória. Ó o clã. Ó o clã dele. Cadê? Cadê o clã, mano? Oxi. Parece que eu já vi do clã. Ou não? Tô louco. Aqui, ó. Salve quebrada. O clã dele. Salve quebrada, mano. Vamos ver o que que vai arrumar, né, mano? Não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Ó. Vou ganhar quatro seguidas essa aqui. Que horas são já? Trinta e três. Hum, foi de listradinha, mano. Vou ter que acabar esse vídeo aqui, mano. E já ir correndo cortar o cabelo, véi. E, galera, lembrando de novo, mano. Quer comprar qualquer item de oito ball pool? Clica no link. Me chama, beleza? Vou tá te atendendo. Tem todos os itens disponíveis. Tem avatar, tem nota, tem taco, tem pole pass, tem partida. Tem conta com lendário. Tem tudo que você imaginar. Se você quiser tá com lendário, eu coloco na sua conta também. Eita, tá de hack, não é possível. Tá de branca. Então, me chama, beleza? Clica no link que vai tá aqui na descrição. Que eu vou te atender. E a gente vai achar o melhor serviço pra você, mano. Valorizar a partir de vinte reais. Mano, não. Não tem como, mano. Vinte conto, vinte conto. Você já fica forte no oito ball, mano. Chega de ficar falido, mano. Vamos ver o que que ela vai fazer, hein, mano. A marronzinha tá meio ruim, tá vendo? Ela não passa nos lugares ali. Eu faria isso também. Eu ia descolar ali, ó. Tem que descolar. Bota o efeitão pra trás aí, ó. Passa a vez, mano. Como assim? Tempo infinito. Aí, ó. Ficou trancado, né? Talvez... É... Nossa, assim que fica bom, mano. Quando não passa nada. Ó. Será que ela vai lanzar, mano? Lanzou. Foi de branca. Beleza. Suave. É nossa vez agora, mano. Nossa vez, ó. Precisa nem mexer na bolinha. Precisa nem mexer, ó. Ó, a roxinha tá meio trancada, entendeu? Só fazer uma duplinha aqui, ó. Suavinha. Beleza. Marronzinha. Bora. Suave, 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 suave. Não vou fazer tabela não, mano. Também enferrujado hoje. Tem dia que, mano, eu casseto tudo de tabela. Mas tem dia também, mano, que eu sinto que eu tô passando os meus limites. Entendeu? Então você tem que respeitar seus limites. Ó, amarelinha. Deixa lá em cima, ó. É, era pra ficar mais em cima, mano. Não era pra descer assim, não. O melhor é fazer o quê? Pegar a laranja, ó. Jogar forte, ó. Vai parar lá embaixo certinho da preta, ó. Ó, tá vendo? Ai, mano, tá foda. Na reta, mano. Na reta, ó. Gargalhada aqui, a gargalhada aí, ó. Achei sério aqui, ó. Ó, pensei que tinha entrado. Só nojento. Galera, esse foi o vídeo, beleza? Tamo junto, ó. Quatro partidinhas seguidas. Sequência de quatro. Nossa. Ai, minha bundega é suja. Tamo junto, galera. Esse foi o vídeo. É nóis. E fui. Thank you, Larka. Bye. 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 Bye.